MÚSICA 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 Os fundos de uma casa, um lugar bonito com um tanque de lavar roupa e uma caixa d'água que à noite se transforma num lugar sombrio e sinistro que já foi inclusive cenários para as aparições do terrível lobisomem. Uma criatura amaldiçoada que está condenada a vagar nas altas horas da madrugada uivando para a lua cheia e caçando suas presas. MÚSICA MÚSICA Este mesmo local que já havia sido denunciado aqui pelo canal que serviu de cenário para rituais de magia negra com a pretensa invocação de espíritos infernais com o objetivo de invocar o ser trevoso conhecido como lobisomem. MÚSICA A caixa d'água A caixa d'água está quase coberta porém durante as filmagens imagens do lobisomem algo chamou bastante a nossa atenção MÚSICA Ah pessoal voltamos ao local das aparições do lobisomem a velha caixa d'água está coberta pelo mato a tampa não se encontra mais aqui Porém uma coisa chamou a nossa atenção Encontramos uma oferenda pessoal Desta vez com certeza não é endereçada ao lobisomem não ficaremos muito em cima para não receber esta carga negativa afinal de contas não sabemos para quem está sendo oferecido esta oferenda o cenário é o mesmo Resolvemos então não mexer em nada Deixar do jeito que encontramos E colocar a câmera filmando naquele ângulo Afinal de contas não sabíamos a quem estava endereçada Ou o objetivo daquela oferenda Não encontramos como das outras vezes gravuras do lobisomem Aquele malefício deveria estar endereçado a alguma entidade Porém pela manhã ao recolher as câmaras e rever as imagens Encontramos algo surpreendente Que até para nós que capturamos essas imagens Fica difícil de acreditar Que vai além dos limites da imaginação humana Porém revendo as imagens pela manhã Notamos um ser espectral Se aproximando sorrateiramente daquele ritual Seria este o momento exato Em que o ser das trevas A entidade veio buscar a oferenda Tirem suas próprias conclusões 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?